Música Tudo bom? Bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu preparei um vídeo, gente, muito legal pra vocês. É um vídeo muito pedido por vocês, eu sei, desde que eu fiz o tour pelo meu quarto. E se você não viu ainda, gente, o tour pelo meu quarto, eu vou deixar linkado aqui abaixo. No tour pelo meu quarto, eu deixei de mostrar a minha penteadeira. Eu dei uma mostradinha, assim, de leve, mas eu falei que eu ia mostrar mais com calma, porque era uma coisa que demorava um pouco, né? Finalmente esse vídeo saiu, né, depois de vocês pedirem tanto pra mim, pedir em direct, pedir pelo snap, pediram em todo lugar, gente. Então eu finalmente resolvi fazer pra vocês e atender seus pedidos. Então, gente, qualquer dúvida, é só vocês me perguntarem aqui embaixo, que eu vou ficar feliz em responder o que eu souber, logicamente. Tem coisas que eu não sei muito bem. E em relação a preço, gente, eu não tenho valor da minha penteadeira. Por que a minha penteadeira? Porque a minha penteadeira eu mandei fazer junto com todos os móveis do meu quarto. Eu também falei isso no vídeo do meu quarto. Então, não tenho valor, tipo, sozinho da minha penteadeira. Foi um valor total da casa, inclusive, porque a gente, né, fez a casa inteira. Então, eu não tenho exatamente um valor. Então, vamos lá, gente. Deixa eu parar de falar aqui e vamos logo pro vídeo. Vamos lá. Entrando aqui pelo meu quarto, aqui eu dou de cara com a penteadeira. Ó. Só essa luz tá aqui atrás, tá, gente? Pra eu conseguir mostrar aqui direitinho pra vocês. Então, vamos lá. Essa é a minha penteadeira, ó. Tá, vamos lá. Essa é a make, a visão geral, assim, pra vocês, né? Então, eu vou mostrar cada partezinha agora, né, por dentro e falar um pouquinho sobre. Assim que vocês chegam na minha penteadeira, gente, vocês dão de cara com essa parte aqui de vidro. E aqui ficam as minhas bijus. Deixa eu abrir pra vocês. Ó, trouxe a luz aqui um pouquinho mais pra perto pra vocês conseguirem ver. Aqui ficam colares ou pulseiras, sei lá, qualquer coisa. Aqui ficam as pulseiras mesmo, porque aqui fica mais bracelete. Aqui fica mais pulseirinha delicada, essas coisas. Aqui também ficam as pulseiras, gente. Só pra considerar que tem muita coisa que eu não uso. E aqui ficam todos os meus anéis. Só que tem pendrive, né, erradamente. E um brinco, erradamente, também. Aqui em cima, gente, fica esse potinho aqui. Se eu não me engano, minha mãe comprou na Tokstok. E aqui ficam todos os meus pincéis de rosto, né? São os pincéis mais gordinhas e tal. Aqui ficam todos os meus batons, gente. Eu não tenho muito batom, mas é o que eu tenho. Ó. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo com os meus cinco batons preferidos. Acho que vai ficar legal também. Aqui nesse outro lado, também é um potinho da Tokstok, que eu acho, né? E aqui eu tenho duas pinças. Opa. E aqui ficam os pincéis pra olhos. Os pincéis menorezinhos, né? Aí, aqui do lado, tem meu creme da Clinique. E aqui eu tenho uma estrinha grátis que eu ganhei da Tracta. Aí, aqui, gente, eu tenho um espelho. Nossa, tá bem sujo, né? A pessoa não limpa. Deixa eu mostrar pra vocês. Um espelhinho aqui, ó. Olha aí, gente. Uhul! Aí, esse espelhinho aqui, que eu normalmente... É o espelhinho que eu normalmente uso pra maquiar, assim, no olho, né? Eu faço a minha sobrancelha ou algo do tipo. Ele fica aqui mais para o cantinho, para não me atrapalhar. Aí, tá. E aqui, desse lado aqui... Fica as minhas paletas. Deixa eu abrir aqui. Aqui ficam todas as minhas... Aqui, essa paleta aqui é de contorno, tá, gente? Blush, as coisas assim. É... Deixa eu ver. Tem uma paleta de corretivos. Que eu comprei numa feirinha, gente. Que eu nem uso, na verdade. Porque eu não gostei dela. Aqui é uma paleta minha bem antiga da Sephora. Seria que eu ganhei de amigo meu, de aniversário. A Naked... Opa. E aqui é uma da... Acho que é de... Tipo de camelô, né? Da Tango. É uma paletinha da Vult. E aqui tem da Avon. E aqui também... É da Vult. Aquela da... Da bruxa. Que eu amo. Bom, aí descendo aqui, gente, fica essa parte aqui que não era daqui. Era do quarto do meu irmão. E aí eu coloquei aqui embaixo porque eu tava precisando de espaço. Nessa primeira gaveta aqui, ó. Que está bem suja. Ficam os meus rímeis. Ficam os meus rímeis aqui. Também não tenho muito, né? Um espelhinho meu. Aí aqui tem meu apontador. Minha esponjinha favorita. Que eu já falei no snap dela pra vocês. Que é da Kiss New York também. Que eu sou apaixonada. Tem um durex, né? Pra fazer aquelas maquiagens mais elaboradas. Um Corvex. Duas esponjinhas maravilhosas que a Amanda me deu. Uma tá gás. Estou tentando tá aqui usada. Mais uma esponjinha. Aqui ficam os meus cílios. Postiços. Aqui tem um demaquilante da Seu Forrar. Que eu nem sei o que que tá aqui. E aqui ficam as minhas coisas para olhos. Tipo... Isso aqui tá errado, tá? Tipo delineador. Caneta delineadora. Uma sombrinha assim, mais soltinha. Primer pros olhos. Seria que é de carnaval que eu gosto. Vou pôr um cílio perdido aqui. É lápis de olho. Essas coisas assim, né? Coisas coloridinhas e tal. Eu amo esse lápis, gente. Da Urban Decay. Ele é um lápis rosa. Nem dá pra ver. Ai, nem tá com ponta. Descendo aqui, gente. Ficam todos os meus produtos de pele, né? Produtos líquidos. Aqui estão minhas bases, corretivo. Isso aqui deveria estar na outra gaveta. Um iOS comido. Já falei pra vocês também no Snap. Porque meu cachorro sempre come, gente. Ai, aqui fica um base, corretivo. É, primer, né? E aqui atrás tem um... Um saquinho de esponjas que eu comprei na... Não. Na Forever 21 por mais ou menos uns 5 reais. É, BB Cream. Umas basezinhas mais baratas. Esse aqui tá... É um corretivo amarelo da Kim Diz. Que eu não gostei também. Primer, corretivo, base. É, basicamente isso, né, gente? Coisas de pele. Aqui tem um protetor, um protetor. Coisas de peles, né? Molhadas. E aqui embaixo, gente... Tem todos os meus pós, né? É... Iluminador, contorno, contorno... Pó, pó, blush. Isso daqui é uma base em pó. Meu dúdito, sobrancelhas queridíssimos. Isso daqui é um pó translúcido. Esse daqui, gente, eu também amo. Eu acho que eu nunca mostrei pra vocês. Já tá bem acabado, gente. Mas ele é um Prep & Primer. Que... É como se fosse um pó translúcido. Só que ele fixa a maquiagem. E ele é absurdo. Bom, e aí eu tenho essas três gavetas aqui, né, gente? Como eu... Mostrei agora que não faziam parte. Estou ali sentadinha. Aí aqui, ó... Deixa eu mostrar pra vocês, né? É o espelho. O espelho, ele tem essas partes, assim... Porque eu mandei fazer, então... E o espelho também a gente mandou recortar. Ficou assim do jeito que eu queria, basicamente. E também não veio com vidro. A gente teve que colocar numa... Vidraçaria. Isso. Pra tampar aqui, né? Porque eu queria que as minhas... Vidraçaria ficassem à mostra. Acho que ficaria bem legal. Então é isso, gente. Basicamente, não tem segredo nenhum. Aqui embaixo não tem nada. E aqui é a minha lixeira. Ai, aqui já não faz mais parte da minha penteadeira, né, gente? Aqui já é o meu... A minha janela, que vocês já conhecem também. E é basicamente isso. Acho que não tem nenhuma dúvida. E em relação à luz, gente, eu queria... O meu plano inicial era que tivesse luz aqui, ó. Tá vendo essa parte branquinha? Só que o espelho ficou muito grosso. E, tipo, não sobrou muito espaço pra colocar as luzes. Então eu acabei não colocando. E aí eu acabei não colocando, né, essas luzes. Porque não deu pra eu colocar. Mas eu queria que tivesse colocado. Porque a iluminação que eu uso, gente, é isso daqui, olha. É um abajur, não sei. Que eu coloquei esse negócio aqui. E que eu tenho um laminado dentro. Pra dar mais vazão à luz. Mas eu queria que tivesse uma luz. Então, meus planos ainda são colocar essas luzes aqui em cima, né? Pra não ficar uma coisa... Tão sem luz, né, gente? Porque o meu quarto é relativamente escuro. Pra eu me maquiar, eu tenho que sempre que acender essa luz. Mesmo que eu não vá gravar. Então, eu queria bem uma luz. É, então é basicamente isso. E aqui é essa cadeira que eu tô sentada. Deixa eu mostrar pra vocês. É uma cadeira normal da Toc Stoc. E aí tem essa almofadinha, gente. Que tá bem desgastada já também. Deixa eu tirar minha jaqueta. Aí ela é assim. Nada demais também. E eu vou terminar por aqui. Eu espero que... Seja tudo bem, né? Eu não colocar ali no tripé a câmera. Opa! A luz. É, então é basicamente isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em curtir pra mim. Compartilhem com todos os seus amigos. E se você é novo aqui no canal, não deixem de se inscrever aqui embaixo. Me seguir em todas as redes sociais, tá bom, gente? Então, um beijo muito, muito, muito grande. E até a próxima. E até a próxima.